Música Bom, agora são 4 horas da manhã, a gente está saindo para a primeira captura. Primeiro animal capturado, essa noite, uma fêmea, jovem, e a gente começa então a coleta do material biológico. Música Bom, essa espécie é o Tolipeus tricintus, o tatubola da caatinga, ele ocorre também na caatinga e no cerrado. É um animal extremamente interessante, tem características únicas de fechar essa carapaça para se defender dos predadores. No Brasil a gente tem duas espécies de tatubola, o tatubola daqui da caatinga e o tatubola do Pantanal. Tatubola, o hábito alimentar é bastante interessante, se alimenta de inseto, tubérculo. A gente acredita que esse animal também na natureza possa se alimentar de carne, né, ainda não tem registro dessa predação, mas a gente acredita que sim. Porque quando mantido em cativeiro, a alimentação predileta, né, preferida dele é frango. O que é interessante nessa espécie é que cada um possui um desenho próprio daqui, que a gente chama tecnicamente de escudo cefálico, né. Então é como uma impressão digital, cada um tem o seu desenho e a gente consegue identificar quem é quem pela cabeça do animal. Quando a gente captura o animal, a gente não consegue saber se ele é macho ou fêmea, né, porque o animal fecha. E aí a gente tem a surpresa, nesse caso, de saber que é uma fêmea e que ela está gestante. No exame clínico, na palpação, a gente conseguiu ver aqui o filhote, né. O mais interessante é que não tem nada de dados reprodutivos da espécie, pouco se sabe. O caso aqui é um filhote, isso é mais comum para a espécie, às vezes eles têm dois. O animal agora está retornando da anestesia. A gente encontra uma área bem fechada para poder colocar esse animal e poder observá-lo de longe para registrar todo o retorno, né. O animal agora está retornando da espécie, às vezes eles têm dois.